Bom dia a todos. Muito obrigado, querido amigo senador Ciro Nogueira. Cumprimento os responsáveis pelo evento, deputado federal Covate Filho, Margarete Coelho, diretora administrativa e financeira do SEBRAE. Cumprimento ao Rodrigo Pacheco, presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Federal, presidente Artulira, que nos deixou há pouco, ministro Alexandre de Moraes, que vai ter muito trabalho pela frente com a inteligência artificial, com certeza. Cumprimento ao governador Cláudio Castro também. Quando o senador me pediu para fazer essa apresentação, eu pensei que era uma tarefa um pouco difícil, porque o Banco Central sempre é mais técnico, e quando você é técnico nesse tema, o risco é quem é muito técnico acha chato, e quem não é muito familiar acha chato também. Então, eu pensei aqui em falar um pouco o que é a inteligência artificial, porque eu vi que tem vários painéis que vão falar sobre aplicações, então eu achei que era muito interessante falar sobre o que é a inteligência artificial, e na verdade eu vejo que tem muitas notícias sobre inteligência artificial, mas na verdade a inteligência artificial, a parte matemática, na verdade é um processo matemático, e a parte matemática é bastante antiga, e teve bastante pouca inovação. O que teve inovação foi na parte de capturar dados, armazenar dados, processar dados, e na parte de capacidade computacional. Então, a inteligência artificial tem avançado em vários temas, como foi mencionado aqui, línguas, a parte de identificar objetos, expressões humanas, está avançando muito recentemente, diagnóstico médio, a parte de oratória tem alguns programas incríveis, que copiam a voz com nível de fidelidade de 94%, impressionante. Mas, aí fica a pergunta, será que a inteligência artificial atingiu um nível de perfeição? Não, não, está muito longe disso. A gente não precisa ir muito tempo atrás para ver algumas experiências, inclusive engraçadas. Tem uma experiência que eu gosto muito, que é usando a parte de inteligência artificial para tentar localizar coisas, e comparar e contrastar coisas. O que foi a primeira grande função da inteligência artificial? E, na época, estavam querendo achar um tipo de atum gigante. Então, era um atum específico, que era muito pescado, aqui o senador provavelmente vai me corrigir, mas, então, a inteligência artificial buscou várias fotos daquele atum gigante, e as pessoas falaram, não, funcionou muito bem, teve uma busca grande do atum gigante, e depois tentaram fazer o reverso, que é perguntar para a inteligência artificial o que ele tinha usado para conseguir enxergar, ou capturar aquelas imagens de atum gigante. E uma das coisas que apareceu como prioridade, e todo mundo ficou impressionado, não entendeu, é que quando foi perguntado o que foi usado, como input, aparecia uma mão humana. Como é que pode uma mão humana ser determinante para capturar a foto de um atum gigante? Bom, é porque o que acontecia é que as fotos de atum gigante eram pescadores segurando o peixe. E a inteligência artificial não sabia o que era o dedo do ser humano e o que era o peixe. Então, aí mostra um pouco como esse processo matemático tem benefícios, mas também tem falhas. Então, acho que é importante entender isso. A gente está vendo grande evolução em várias coisas, mas o que é a inteligência artificial? Na verdade, a inteligência artificial, o processo matemático foi criado em 1970 e poucos. É um processo de redes neurais. Aqui, quem é mais técnico, me perdoe, vou ter que supersimplificar. Mas redes neurais são sistemas muito parecidos com o nosso sistema neural, numa forma muito primitiva de comparação. E, basicamente, é como se fosse uma série de neurônios, de nódulos, onde, basicamente, o que você faz é que você tem os dados de entrada, você tem probabilidades, você tem análise e dados de saída, e o que acontece é que a resposta é igual aos dados de entrada versus probabilidades. E o que você faz, no final das contas, como é que o sistema aprende? Basicamente, o sistema aprende ajustando as probabilidades. Não tem nada muito diferente disso. Obviamente, hoje, a coisa é mais complexa. Mas o que você faz é que você ajusta minimamente aquela probabilidade, até chegar no resultado exatamente onde você está procurando. e você que determina os parâmetros de onde você quer chegar. Então, no começo das redes neurais, o que a gente via é que eles conseguiam resolver problemas pequenos com grande precisão, mas não conseguiam resolver problemas grandes, porque faltava escala de computador. Eu me lembro, ainda, em Berkeley, lá em 1994, que as pessoas estavam muito interessadas em resolver coisas simples, como algumas formulações simples matemáticas. E tinha que pegar computador emprestado, tinha que ir na NASA, lugares assim. Está aqui o astronauta que vai confirmar. Mas a capacidade computacional era muito, muito limitada. E, no final das contas, o que começou a acontecer foi que isso começou a melhorar. Entre 2005 e 2007, a gente começou a ter computadores que começaram a ser capazes de fazer cálculos muito mais complexos. O processo começou, com a Google, com reconhecimento de padrões de imagens. Na verdade, hoje, a Google, o buscador da Google, é um, vamos dizer assim, é um instrumento de inteligência artificial. Você pode sempre desenhar uma linha meio tenue entre o que é machine learning, o que é deep learning, que é quando ele é autoprogramável, e o que é inteligência artificial. Mas é o mesmo processo. É um processo de redes neurais com melhorias. Em 2012, os sistemas avançaram para um negócio muito mais poçante. Começava a conhecer com dados, com número de dados, de informação muito maior, exponencialmente maior. E aí você começou a reconhecer vozes. Começou a reconhecer vozes, começou a ter buscas mais sofisticadas, começou a ter interpretações. E aí, quando isso começou a acontecer, começou a ter um outro problema, que é, de novo, o poder computacional começou a aparecer que estava muito, muito difícil de ser resolvido. E aí a gente ficou alguns anos parado, sem ter alguma evolução. As pessoas que gostam de matemática vão saber o que eu estou falando agora. Tem uma matemática que se chama gradiente descendente, que é uma fórmula de calcular matrizes e vetores. E aí isso foi aperfeiçoado através da computação. E aí você veio da machine learning para o deep learning e começou a ter um processo melhor. Mas aí, de novo, em 2014, 2015, você parou um pouco. E o que faltava é, faltava algum tipo de computador que fosse direcionado para um tipo de cálculo que era exatamente o que o machine learning e o deep learning precisavam. E aí, então, em 2013, veio o que a gente chama de TPV1, que é o Tensor Process, que é um sistema que, basicamente, ele é ruim para um monte de coisa, mas ele é bom para isso. Então, é como se fosse um computador que tem uma tarefa específica. Ou seja, ele tem uma capacidade de produzir isso. Mas o desafio seguia, porque a parte das redes neurais eram muito eficientes para tarefas específicas. Ou seja, se você fala assim, eu quero identificar a turna gigante, eu quero fazer uma comparação de processos jurídicos, ele funcionava bem. Mas se você colocava multitarefas, ele não funcionava bem, ele geralmente travava. Então, você não tinha essa capacidade. E aí, o grande pulo, a grande evolução disso tudo que a gente está falando, é você sair da tarefa simples para a tarefa generalizada. Como é que nós, seres humanos, nós aprendemos, como foi isso? Nós aprendemos por multitarefa, nós aprendemos por instinto, nós aprendemos por comparação de experiências anteriores. Então, a pergunta é se o computador pode chegar em algum momento em um nível de aprender alavancando com experiências anteriores. Ou seja, será que ele pode, de fato, acumular, através de processo matemático, o que nós chamamos de conhecimento? E a resposta é sim. Sim, e está chegando lá. E eu estou falando de inteligência artificial, do passado e do presente, mas eu vou terminar falando do futuro, porque aí a gente tem uma aceleração se acontecer uma coisa muito grande. Então, nós usamos os nossos sentidos, basicamente, num processo matemático que tem dentro da nossa cabeça, usando reações, tentativas e erros de experimentos no passado. É exatamente a mesma coisa que os sistemas mais evoluídos fazem. Agora, nós estamos na última fase desse melhoramento, desse aperfeiçoamento da inteligência artificial, que é você sair desses modelos que resolvem problemas isolados para modelos que resolvem problemas de forma geral. É o que a gente chama de sair dos dense models para os sparse models, ou seja, modelos mais esparços. Isso tem acontecido bastante a partir de 2019, 2018. Agora, a gente está falando de sistemas que aprendem com experiências anteriores e de forma generalizada. Então, a gente vem a um tema que foi mencionado aqui, que eu acho que os senhores vão poder resolver ou lidar muito melhor do que eu, que é como construir uma inteligência artificial de forma responsável. E algumas coisas que o próprio processo matemático já gera como dúvidas é a privacidade, um ponto. Segundo, a responsabilidade social. Terceiro, princípios científicos. Será que a gente consegue fazer isso com princípios científicos? O quarto é segurança. E o quinto e mais importante é a geração de viés. Hoje, a gente vê, por exemplo, muita gente usa instrumentos de busca, usa instrumentos, vamos dizer assim, de resposta. A gente tem o OpenAI, que está fazendo um sucesso muito grande. A questão é como a gente tem certeza que através do uso e do feedback, ou seja, da resposta, não vai ser gerado um viés. Esse é o grande tema. Como é que é o processo daqui para frente? E aí eu vou passar aqui para o próximo. Aqui a gente vê mais ou menos a evolução de cada coisa. Reconhecimento da escrita, da fala, da imagem. Eu tentei pegar aqui o que tem acontecido e a evolução que a gente vai ter para frente. Isso tudo se divide em três formas de aceleração. Uma que a gente chama de ganho de reconhecimento supervisionado, o outro que é o não supervisionado, e o que a gente chama de recursivo. Então, se a gente pegar, por exemplo, essa evolução de diagnóstico médico, o não supervisionado seria basicamente comparar fotos, por exemplo, de pele, onde você acha que tem câncer de pele, com resultados de exames. O supervisionado, ele compara e faz diagnósticos e ele depois, você imputa no sistema qual foi o diagnóstico real. E o de reinforcement seria basicamente você dar um feedback, ou seja, você alimentar o processo de diagnóstico ao longo do caminho. Então, a gente vê. A gente vê aqui que temos uma evolução muito grande. Quando a gente olha em termos de produtividade, o que isso significou. Eu acho que o mundo precisa de uma ferramenta agora para aumentar a produtividade. A produtividade está estável. Existia uma visão de que a internet e o boom de tecnologia aumentar a produtividade. Existe, obviamente, também um questionamento se a gente mede a produtividade de forma correta. E aí a gente vê um pouco esse tema da inteligência artificial e o efeito que tem tido mais recente. A gente vê basicamente que quase toda alta da bolsa americana recente está em empresa de inteligência artificial. Eu recentemente fiz uma viagem e é curioso, porque se você fabrica bala, mas faz uma apresentação dizendo que o seu processo de fabricação de bala tem inteligência artificial, sua empresa provavelmente vai valer quatro, cinco vezes mais. A gente tem empresas que fazem camisas onde você filma o próprio corpo e depois a camisa vem sobre medida e aí eles dizem não, tem inteligência artificial. Não é muito inteligência artificial, mas vale três vezes mais também. Então a gente está naquele período onde esse é um ponto importante e tudo que está associado a isso passa a ter um valor maior. Então, antes de ir para a parte financeira, eu tentei achar estudos que mostrassem se de fato isso gera valor ou não. De fato, será que a inteligência artificial está gerando valor para as empresas ou não? E aí tem um estudo muito bom do Sherwin de Kodabandé, que ele olha milhares de empresas que gastaram bilhões de dólares em inteligência artificial no mundo. Bilhões de dólares. É um estudo de 2022. E ele chega à conclusão que só 10% das empresas de fato, até agora, tiveram retorno positivo com todo o investimento que foi feito em inteligência artificial. E aí a pergunta que se tem é o que essas empresas fizeram diferente? O 10% dos vencedores, o que eles fizeram diferente dos outros que gastaram uma fortuna e não tiveram resultados? E basicamente, é um pouco mais complexo, mas eu vou tentar simplificar, as empresas vencedores, as vencedores não tinham algoritmos melhores, nem mais capazes, nem capacidade computacional superior, nem engenheiros melhores, mas eles tinham uma grande diferença. eles não olhavam o IAI como substituto do ser humano, e sim como complemento. Foram empresas que usaram o processo de IAI para complementar o trabalho do funcionário. A gente tem um exemplo de xadrez, que acho que todo mundo conhece, que é o ser humano em algum momento foi derrotado pelo Deep Blue, um programa da IBM, e hoje a mistura de IAI com o ser humano é melhor do que qualquer IAI ou do que qualquer ser humano. então mostra que a mistura da capacidade do que o computador pode fazer, do que o processo matemático pode fazer com a intuição, ela é melhor do que os dois isolados. A inteligência artificial consegue fazer centenas de milhares de simulações, com milhares de pontos, os humanos têm criatividade e julgamento. Mas como essas empresas fizeram essa combinação? E a pergunta que foi feita no último processo desse estudo, que é muito interessante, é os lugares onde tiveram mais sucesso dentro das empresas de sucesso foram onde as pessoas se sentiam estimuladas em trabalhar com IAI, ou seja, elas achavam que elas estavam sendo empoderadas pelo processo. Então, essas empresas foram capazes de melhorar os seus funcionários. Vou falar um pouquinho aqui só sobre inteligência artificial na parte financeira e depois eu queria falar um pouco sobre o futuro de inteligência artificial, que eu acho que tem uma coisa grande vindo por aí e talvez se der tempo eu possa vender meu peixe aqui e falar um pouquinho da agenda de tecnologia do Banco Central. Mas, basicamente, olhando aqui a parte de inteligência artificial, a gente vê, como eu disse, que é uma evolução, basicamente, não é uma evolução do que está por trás em termos teóricos, isso aí é muito parecido do que tinha em 1970, basicamente, você melhorou a capacidade de computação, melhorou a capacidade de captura e armazenamento de dados, o processo de nuvens e tudo que a gente tem visto. Então, quando a gente olha a parte inteligente artificial em bancos, a gente tem efeitos muito grandes, do back office, toda a parte de ferramentas. Outro dia, um diretor do Banco Central fez uma brincadeira interessante, ele perguntou para o chat de APT como se escrevia uma ata de copom com uma linguagem de futebol. E ficou bem legal, ficou bastante interessante. Então, assim, é o tipo de coisa que a gente está vendo. a gente tem hoje também uma parte de AI que ela faz a programação sozinha, então, aquele programador que ficava horas ali programando, agora ele consegue fazer isso com muito poucas rotas, porque o computador é autoprogramável, dependendo dos parâmetros que você coloca. então, aqui tem muita coisa, não vou conseguir cobrir tudo. E aí, eu queria falar do que está vindo por aí, que eu acho que isso aqui é igualmente importante. Eu acho que isso sim é uma ruptura. Isso aqui é uma ruptura, já temos uma ruptura entre a inteligência artificial, mas aqui a gente muda de padrão. A gente tem hoje um computador normal, que é baseado em uma coisa que se chama bit, que ele vem de um computador antigo que era um transistor que tinha on e off e representado hoje por zero e um. A computação quântica, ela muda tudo isso. Você não tem mais zero e um. Você tem zero e zero, zero e um e um. E você tem estados simultâneos ao mesmo tempo. Ele funciona muito mais parecido com a nossa cabeça, onde os neurônios dão choques elétricos de forma randômica para maximizar aquilo que você quer dentro do seu pensamento. Então, a gente vê aqui uma comparação muito interessante é que quando você aumenta a capacidade de transistores no computação clássica, a melhoria é linear. Mas quando você aumenta essa capacidade de uma computação quântica, ela é exponencial. Então, você tem algumas diferenças, por exemplo, o computador normal pode funcionar em temperatura normal. Um computador quântico, não. Ele precisa estar em uma temperatura muito perto, muito fria. Um outro tema que a gente vê em alguns sistemas quânticos e eu tive recentemente em uma empresa que faz sistemas quânticos, é que ele é como se fosse uma máquina muito engrenada, mas com muita sensibilidade. Se tiver um grãozinho de areia, ele estraga. Ou ele sai um resultado muito ruim. Então, a pureza dos dados precisa ser muito maior. Mas ele tem muito mais capacidade. Muito mais capacidade. Para a gente ter uma ideia, o computador aqui, que nem é um computador, ele não está integrado ainda, ele tem uma capacidade de 160 milhões, a capacidade computacional dele é 160 milhões de vezes maior do que um computador normal. Esse é um computador quântico desenvolvido pela Google, está aí o CEO da Google. Eu estive em uma empresa que faz uma coisa muito parecida com o que a gente está vendo aí. E aí a gente tem uma mudança muito grande. Porque hoje, por mais que as coisas estejam melhorando muito, ainda tem uma barreira na capacidade computacional. O chat GPT, como eu estava falando para o ministro da Sander, ele tem 175 bilhões de parâmetros. Com uma máquina dessa, você consegue fazer uma coisa muito rápida com um trilhão de parâmetros. Então, assim, é uma coisa que vai crescer e vai se autoprogramar de uma forma muito mais acelerada do que a gente está vendo hoje. Então, isso não está pronto ainda. Eu acho que é o futuro da inteligência artificial. Hoje, grande parte dos estudiosos de inteligência artificial estão tentando ligar a inteligência artificial com essa parte quântica. Agora, eu vou vender um pouquinho o meu peixe aqui, cinco minutinhos, do Banco Central, que é basicamente falar um pouco do que a gente está fazendo no Banco Central nessa parte de tecnologia. Eu vou tentar ligar com a inteligência artificial no fim. Mas, o que está acontecendo no mundo digital hoje? Basicamente, as pessoas estão tentando achar a representação digital de ativos. Então, a gente vê criptomoeda, NFT, todo tipo de representação digital de ativos financeiros e não financeiros. E aí, você bota um encryption em volta desse ativo e distribui ele numa plataforma que a gente chama de DLT. Isso é o que a gente está vendo todos os dias. Isso é o que a gente vê os nossos filhos fazendo. Isso é o que a gente vê dentro do metaverso. Isso é o que a gente vê em todos os lugares. Então, qual é o verdadeiro debate? O verdadeiro debate nesse mundo financeiro digital é se a gente está migrando para uma coisa tokenizada, onde a representação dos ativos, do dinheiro, dos valores, elas vão ser digitais. A gente acha que sim. A gente já vê, por exemplo, essa representação digital em artes, fotos, propriedades, ideias. E aí, a questão é... A gente consegue ver até uma representação digital do mundo, que é o metaverso, que acelerou um pouco, sofreu um pouco nessa última crise. tem suas restrições, principalmente na parte visual, como a gente sabe, mas a gente acha que isso está só no começo. Então, eu gosto muito dessa frase aqui embaixo, que diz que se a tese de tokenização for verdadeira, o século XXI será um período de criação de redes multiativos, reguladas, globais e tokenizadas. Então, como é que a gente fez isso no Banco Central? Qual foi o nosso pensamento no Banco Central? Bom, a gente precisa participar desse mundo tokenizado. Então, a gente via um momento, um movimento onde as big techs queriam fazer finanças de qualquer jeito. Teve uma tentativa grande no México. A gente tem no Brasil o WhatsApp, que queria fazer o WhatsApp Pay. O Google queria fazer o Google Chat. Por quê? Porque as empresas queriam juntar três coisas. Texto, mensageria, pagamentos e conteúdo. Por que eu quero juntar texto, mensageria e conteúdo? Bom, muito simples. Porque se eu pegar o elo da venda de um produto, se eu tenho essas três coisas, eu tenho a propaganda, eu tenho a venda, eu tenho o pagamento e eu tenho o que o cliente achou do produto. Se eu tenho essa cadeia de informações de uma forma vertical, eu tenho toda a cadeia de valor futuro até ligado a essas coisas. Então, a gente vê que teve um esforço muito grande, vários bancos centrais olhando para isso e a gente entendia que a nossa forma de se antecipar isso era criar um mundo digital onde você tinha uma plataforma, um trilho comum onde todos podiam navegar e a gente pudesse inserir competição, comparabilidade e competitividade antes de que isso acontecesse. Então, a gente apressou muito o PIX durante a pandemia, a gente entrou com o Open Finance agora, então o PIX é um trilho onde todo mundo pode trafegar, navegar, a gente está colocando produtos novos no PIX e a gente joga o Open Finance em cima do PIX. Open Finance significa que os seus dados de bancos vão ser abertos para qualquer, se você, obviamente, permitir. então você vai poder ter comparabilidade e portabilidade de produtos e serviços imediata. E a gente também fez a parte da internacionalização da moeda que foi o PL Cambial que nos permite fazer pagamentos transfronteiristas de forma muito mais eficiente. Então, no final das contas, o que a gente quer é gerar maior inclusão, menor custo de intermediação, mais competição, eficiência no controle de riscos, monetização de dados, aqui tem um ponto importante. grande parte do market cap das empresas hoje nem chama mais market cap, chama data cap, porque o valor das empresas está associado aos dados que elas têm. Mas os dados, grande parte dos dados da empresa são nossos. Então, a questão como é que a gente vai fazer para que as pessoas monetizem seus próprios dados? Você gera dados ao longo da sua vida, isso deveria ser uma poupança para você, você deveria ser capaz de extrair valor disso, mas hoje a gente não é. Então, a gente entende que quando você começar a tokenizar a economia, isso vai acontecer de forma natural. Então, aqui, os quatro blocos finalmente se juntando, que é o Open Finance, o PIX, o Real Digital e a internalização da moeda. Aqui, só mostrando um pouco do PIX comparado com o resto do mundo, isso foi a aceleração de adesão do PIX comparado com outros sistemas do mundo, não tem nada igual, a gente pode ver aí, e a gente vê o crescimento do uso do PIX. Esse estudo também é muito interessante, que mostra que o PIX de fato gera bancarização e inclusão, então, a linha azul é o PIX crescendo e a linha vermelha é o número de contas bancárias sendo aberta. Então, à medida que o PIX cresce, o número de contas abertas também cresce e à medida que o PIX acelera, você formaliza a mão de obra. Lembrando que hoje o governo economiza bilhões na parte da Receita Federal, porque antes o imposto era cobrado pelos bancos, agora você pode cobrar pelo PIX, que é de graça, então a Receita Federal não precisa mais pagar para os bancos para fazer a arrecadação. Muito em breve, juntando outros componentes digitais com a arrecadação, a Receita vai conseguir não só arrecadar barato, como também interpretar a arrecadação de forma muito mais digital e muito mais eficiente. Essas são as coisas novas que vão acontecer no PIX, eu não vou ter tempo de falar sobre tudo, a gente quer, obviamente, ligar o PIX a outras plataformas mundiais, as pessoas falam muito em moeda comum, é curioso isso, eu vejo muitas, não, vão falar em moeda comum, mas aí você pergunta, mas por que você quer ter uma moeda comum? Você abre mão da política monetária? Não, mas é porque na parte de comércio internacional, a moeda comum vai ajudar muito. Se você tiver um sistema digital de pagamentos, onde você consiga digitalizar o pagamento de ponta a ponta e for eficiente, você vai ter isso sem abrir mão da sua política monetária, sem abrir mão das suas questões soberanas. Então, a digitalização já vai fazer esse trabalho. O Open Finance, eu só aqui enfatizaria que a gente já teve mais de 37 bilhões de chamadas, hoje, se você entrar no seu aplicativo do seu banco e quiser buscar dados de outro banco, que você já consegue fazer isso, já consegue comparar. Obviamente, a gente ainda está num processo de melhoria disso. Então, aqui a gente tem tudo o que a gente conseguiu fazer. O modelo brasileiro onde a gente junta os blocos, como eu demonstrei anteriormente, se torna referência mundial em vários prêmios. A parte de monetização de dados, eu expliquei um pouco. Estou correndo um pouco aqui porque o tempo está acabando, mas é basicamente você ter uma relação onde você faz uma poupança em dados, você troca esses dados por um token e você monetiza via token. E um pouco o Drex, que nós lançamos recentemente, que é a nossa moeda digital. E aqui o Drex, eu só gostaria de enfatizar uma coisa, as pessoas acham, não, o Drex é como se fosse o Pix, é um pagamento digital. Não, não é. Ele é muito além disso. Porque hoje, quando você faz um pagamento, você faz o pagamento para uma pessoa, você não faz o pagamento para um contrato. Então, tem toda a implicação e insegurança relacionada a isso. Então, eu uso sempre o exemplo daquele, me perdoe quem tem essas lojinhas de vender carro na esquina, mas a gente sempre tem aquele, a pessoa vai comprar o carro e não confia muito, fala, não, eu só quero fazer o depósito quando o documento estiver no meu nome. Aí o dono da loja fala, não, não, mas eu também não confio em você, então eu só quero assinar o documento quando o dinheiro estiver na conta. Isso tudo acaba, porque no final das contas eu tenho um contrato inteligente, que é programado de tal forma a receber um dinheiro, que é um código em cripto, a hora que isso acontece, ele gera o contrato e gera o registro automático. Ou seja, o custo de registro cai muito. hoje grande parte da fricção de vender e comprar ativo é custo de registro. Isso aqui é um custo de registro quase de graça. Então, não vou falar muito sobre a tecnologia, vou passar aqui. A gente está fazendo um processo de integração de tudo que eu falei, do Pix, Open Finance e tudo. E eu termino com essa figura aqui, que eu tenho agora, ela tem o Drex, antes ela não tinha. Basicamente, daqui a um tempo, espero que não seja mais do que um ano e meio, dois anos, você só vai ter um aplicativo no seu celular. Você vai entrar nele, ele vai ser um integrador, ele vai ter todas as suas contas bancárias. Imagina que você quer fazer um Pix, você vai apertar Pix. Aí você fala, quero fazer débito ou crédito? Quero fazer débito. Aí vai aparecer o saldo na conta dos bancos que você tem dinheiro, você vai apertar o banco que você quer fazer a operação, vai sacar daquilo ali e fazer o pagamento automático. Imagina que você queira fazer crédito. Vai aparecer qual é o limite de crédito que você tem em cada banco e muito provavelmente, dependendo da evolução dos algoritmos, vai aparecer quanto é que é o custo que você vai pagar de crédito naquela operação e os bancos vão competir entre si em tempo real por aquela sua operação. Imagina que você tem uma carteira de investimentos que está custodiada num banco e um outro banco tem essa informação e fala, eu posso fazer mais barato. A hora que você entrar no aplicativo, você vai receber uma mensagem, olha, se você fizer essa transferência aqui, eu consigo fazer mais barato para você. Seguros, outras coisas. E tem mais um tema. Você hoje tem um problema às vezes de organização financeira. O que o integrador faz é você aperta um botão que tem posição consolidada, você sabe tudo que você vai receber, tudo que você vai pagar e aqui é onde a gente pensa em colocar alguma coisa de inteligência artificial para melhorar a capacidade das pessoas de ter planejamento financeiro. É bem fácil, eu já estou olhando isso há algum tempo, então acho que a gente pode melhorar. Um outro tema é que tudo o que você faz alimenta uma carteira de dados e essa carteira de dados é exatamente a carteira de dados que você vai poder monetizar através do Drex, o dinheiro digital, que é um token e depois você vai poder vender os seus dados para as empresas que querem, recebendo uma remuneração. Por último, o offline, que é quando você não tem ligação com a internet, hoje você bota aqueles 100, 200 reais na carteira só para fazer aquele gasto, você vai poder fazer isso de forma digital, você separa o online do offline, você obviamente é com uma continha menor de dinheiro e com aquilo ali você pode usar e pagar mesmo em lugares onde não tem sinal. Então a gente pensa como é que a gente vai fazer a inteligência artificial nesse super app, a gente está pensando muito em blocos de como fazer isso e se transformar, é isso, muito obrigado, desculpa me cedir o tempo aqui. Muito bom, muito bom mesmo. Bem, queria muito mais uma vez poder agradecer as pessoas que fizeram essas palestras, essa conversa um pouco informal e ceder um pouco dos seus valiosos tempos tudo que vocês têm feito de tão bom para o nosso país, nosso ministro Alexandre Moraes, governador Cláudio Castro, meu querido presidente Rodrigo Pacheco e nosso querido presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Muito obrigado a todos, aproveitem as palestras à tarde, eu acho que serão palestras inovadoras, importantes, agradeço aqui, ministro Alexandre, a presença aqui dos alunos da FMU, a pessoa do seu reitor, que com certeza é quem mais vai tirar proveito dessas valiosas palestras com muito conhecimento. Muito obrigado a todos. Aplausos 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 Obrigado.